O Mestre, o ar se errou, As ondas nos dão valor, O céu se reveste de trevas, Não vemos um Salvador, Não se tira que morramos, Podes assim dormir, Se a cada momento nós vemos, Se a preces da submergir, As ondas atendem ao meu andar, Sossegar, Seja o encabelado mar, A ira dos homens, O gênero do mal, Mas águas não podem ranar, O bragar, Eleva o Senhor em o céu e mar, Pois todos ao bem do meu montar, Sossegar, Sossegar, Proposto é só para vos salvar, Sim, Me sossegar, Mestre, Jantar de tristeza, Que quero te consumir, A dor que perturba a minha alma, Se embora venha acudir, Ondas do mal que me encolhem, Quem me fará sair, Mereço sem ti, Ó meu Mestre, Vem logo, Vem me acudir, As ondas atendem ao meu andar, Sossegar, Sossegar, Seja o encabelado mar, A ira dos homens, O gênero do mal, Tais águas não podem anau tragar, Que leva o Senhor em o céu e mar, Pois todos ao bem do meu andar, Sossegar, 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 Com vosso esclavo para vos salvar, Sim, Sossegar, Mestre, Mestre, Chegou a bonança, Em paz, Em paz eis o céu e o mar, O meu coração, Rosa calma, Que não poderá afindar, Vida comigo, Vida comigo, O meu Mestre, Todo da terra e céu, E assim chegarei bem seguro, Ao porto destino meu, As ondas atendem ao meu andar, Sossegar, Seja o encabelado mar, A ira dos homens, O gênero do mal, Tais águas não podem anau tragar, Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ao bem do meu andar, Sossegar, Sossegar, Com vosso esclavo para vos salvar, Sossegar. Sossegar. Amém.